Nós temos uma indicação alarmante que o Dr. Horácio Odeberg Hospital não tem suficiente meio financeiro para cumprir o payroll e, em todo caso, não tem vários suppliers que não podem pagar. Então, nós vamos fazer essa pergunta através dos meios do parlamento, do Estado, para aclarar que nós compreendemos aparentemente que o aumento do prêmio long-range, que é um motivo para que nós temos dificuldades. Para sobrar, nós temos que não realizar, mas o prêmio long-range é que centenares e milhares de trabalho na Naruba, em Hayaanã, de repente está pagando, não 10 flores, nem 20 flores, mas basta placa para uma luna adicional para cada trabalhador, o aumento do prêmio long-range que nós temos. Então, isso aqui está põe, entre outras, nós estamos compreendendo, nós temos que confirmar isso aqui, via de perguntas na MNES sobre nós e no governo, para que isso aqui está o único motivo para que ele tenha um cash flow problem e que ele manda carta, aparentemente, para o governo, mas não tem nenhuma reação até dia já, então nós queremos que seja a informação que nós estamos com a verdade. Então, nós estamos começando a adrecer imediatamente e o governo, você me explica também, eu vou, lá que nós vamos fazer o aumento do prêmio long-range. De mim, conceito, se eu vou aqui, que é peso, que é bem o setor comercial, você não tem trabalho, para que o aumento que não há tanto, e agora eu me devise, em Hayaanã, o governo, e para aumentar o mínimo long, para não querer aumentar, para preferir aumentar o prêmio long-range para o mês. Então, se ela aumenta o mínimo long com 50 florins no mês, porque hoje viaja e aumenta o mínimo long, e é uma fanfare, mas agora eu vou falar que bom, das 50, 75 florins mais ela vai aumentar, mas agora que nós, se ela aumenta esse mês com bambuta, 50 florins, 75 florins, assim é 100 meses, com o trabalhador que ganha o mínimo long, ele vai ganhar o tempo, e não custa, e dois, de trabalho, mesmo um golpe, que está custando na origina, para o aumento do prêmio long-range. Então, agora eu vou falar que o governo está resistindo, para a classe trabalhadora, um aumento, a sabiendas, que não está abriando o mínimo, porque o próprio governo está calculando 2010, 2006, em Florin, com um outro resenso, então, eu prefiro agora para o mês, para o governo, que há mais placas de encaixar, indiretamente, e vai agora para aumentar o prêmio long-range. Então, agora que não, esse é o único resultado, aparentemente, está, com o estético do Dr. Horacio, ou de Berger Hospital, tem um problema de liquidez, então, nós vai dar um pouco de informação que não é o nosso rádio, se sabe que está adequado com a verdade, então, se está sim, e se está sim, também, que está com a consequência do aumento do prêmio long-range, então, agora eu quero que o governo, que não está, vai atrás de um deputado para um Florin.